O sol, vê se não esquece, que me ilumina, crescendo pra você a mim. O sol, vê se esquece, que me ilumina, você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, tranquilo. Que assim seja, meu amigo, meu amigo, meu amigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica pior, quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? O sol, vê se não esquece, que me ilumina, desiste de você aqui. O sol, vê se não esquece, que me ilumina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo. O sol, vê se não esquece, que me ilumina, você me faz sorrir. E quando você sai, o mundo se distrai, quem fica pior, quem foi, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica pior, quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, 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 vai.